O que é o mito que é repetido por pessoas que, infelizmente, não conhecem ou que não compreendem as finanças públicas diz respeito às despesas do Estado. E não é novidade para ninguém que as contas do Rio Grande do Sul passam por um processo de décadas de desajuste, com as despesas sendo maiores do que as receitas constantemente. Mas o nosso governo está enfrentando esse tema da despesa de uma maneira muito forte, muito determinada, que vem sendo, inclusive, reconhecida nacionalmente pela profundidade das reformas que nós realizamos nesses dois anos e que representam reduções muito expressivas nos gastos do Estado. As reformas administrativas, que revisou direitos e vantagens dos servidores públicos e a da Previdência, vão gerar uma economia de R$ 18 bilhões em dez anos. Aliás, essas reformas já estão resultando em frutos para o Estado. Um dos mais visíveis é a retomada do pagamento em dia dos servidores, depois de 57 meses de parcelamento, quase cinco anos, o Estado voltou em novembro a pagar os servidores na data correta. Nós também economizamos mais de R$ 400 milhões a partir de um acordo para o congelamento dos repasses para os outros poderes. E propusemos uma PEC, uma emenda à Constituição, que fixa um teto de gastos para os próximos dez anos no Estado. Também aceleramos o processo de privatizações e concessões. O Rio Grande do Sul aprovou a venda de quatro estatais, sendo que uma delas, a CED, a distribuidora, vai ser leiloada já em fevereiro próximo. Iniciamos um amplo pacote de concessões para a iniciativa privada, com a PPP da Corsan, que já foi assinada para a região metropolitana, e que também vai ser feita para outras regiões do Estado, e a concessão de rodovias, como a RS-287, cujo leilão aconteceu nos últimos dias. Você pode perceber que o Estado trabalha com muita intensidade na redução das despesas. No que diz respeito à receita, há diversas outras ações em andamento por parte da Secretaria da Fazenda para melhorar a competitividade, para melhorar o ambiente de negócios no Estado e, assim, também ampliar a arrecadação. Mas, apesar de tudo isso, ainda não é possível abrir mão de receitas. Acompanhe esse gráfico. O Rio Grande do Sul projetava arrecadar R$ 26,2 bilhões em ICMS ao longo de 2020. Já descontados os valores divididos com as prefeituras, porque estamos falando aqui só da parte que fica com o Estado. Mas veio a pandemia e essa arrecadação ficou abaixo do esperado, em R$ 25,3 bilhões. Graças ao auxílio do governo federal, que foi aprovado no Congresso Nacional para compensar a queda da arrecadação, houve a reposição nas receitas perdidas, que chegou, inclusive, a superar o que, inicialmente, nós orçávamos de receita para esse ano. Só que, no ano que vem, não vai ter mais a parcela do auxílio federal. E, sem ter as alíquotas, se as alíquotas forem reduzidas, a projeção é que o Estado arrecade apenas R$ 23,3 bilhões, mais o crescimento da economia. O boletim Focus, do Banco Central, projeta, de maneira muito otimista, um aumento de 6,84% para a arrecadação, de acordo com o crescimento da economia. É uma projeção questionável, especialmente se nós considerarmos que as expectativas de crescimento do país, nos anos mais recentes, têm sido frequentemente frustradas, não se concretizam. Mas vamos admitir que haja um crescimento tão expressivo, de quase 7% da arrecadação. Mesmo assim, o Estado atingiria R$ 24,9 bilhões de arrecadação, ou seja, R$ 2,34 bilhões a menos do que em 2020. O resultado dessa conta seria catastrófico para os gaúchos, com a redução de investimentos, com a impossibilidade da reposição do efetivo da segurança, com a dificuldade de manter em dia os pagamentos, não apenas para os servidores, mas também o pagamento para a saúde, para os hospitais, por exemplo, que recentemente estavam com atraso, alguns anos atrás, e que teriam muita dificuldade de ser mantidos esses pagamentos em dia, especialmente problemático no meio de uma pandemia, e que acabaria levando a uma precarização generalizada nos serviços públicos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.